Boa noite, esse é um trabalho da disciplina de Cozinha Brasileira Norte e Nordeste do curso de Cozinha Contemporânea da Estácio. Meu nome é Jéssica e eu escolhi fazer tapioca. A tapioca é um preparo muito tradicional no Nordeste. Em todo o Nordeste é comida feita de várias formas diferentes, eu vou fazer aqui a doce e vou fazer a salgada. E eu vou usar a goma desidratada. No Brasil todo você consegue encontrar a goma já hidratada, vende no supermercado, mas eu prefiro usar a goma desidratada e aí eu vou hidratar ela agora. Aqui eu tenho 200 gramas de goma de mandioca, aqui eu tenho 50 ml de água em cada copo. Como eu uso o sal, eu vou colocar aqui 2 gramas de sal. Como eu uso o sal granulado, né, então eu vou colocar para ele derreter aqui na água, para poder incorporar bem na tapioca. Eu optei por diluir em 50 gramas de água, 50 ml no caso, porque eu sei que eu vou usar essa 50 ml todinha aqui, e eu usei 2 gramas de sal. E se eu precisar de mais água, aí eu completo com essa aqui. E pode ser que precise de mais ainda, mas aí a gente vai ver o ponto aqui. Eu vou começar aqui mexendo com a colher, mas ela, a gente tem que ver o ponto na mão mesmo. E que ainda vai essa água aqui. Vou precisar de mais água. A água aqui, a gente vai colocando aos poucos, até chegar na consistência. E aí agora tem que ser com a mão mesmo. Minha mão está limpa e minhas unhas estão cortadas. E aí só misturando. E aí só misturando. Aqui a água que eu coloquei já deu, então foi 100ml, mais ou menos 110ml, talvez. Mas a quantidade de água tem que ser medida na hora mesmo, quanto bate. E como é que eu sei que ela tá molhada o suficiente, eu testo fazendo um bolinho assim, e não se desmancha fácil. Então significa que ela já tá boa, já tá bem molhada. E aí eu posso peneirar ou usar ela assim mesmo. Eu vou separar uma parte pra fazer, pra colocar coco. Aqui eu tenho 25g de coco, eu vou separar mais ou menos a metade dessa capirota. E nessa daqui eu vou colocar coco, que eu vou fazer, nessa daqui eu vou colocar coco, 25g de coco, que eu vou fazer a doce. Essa aqui de coco eu não vou peneirar. Pronto, agora eu vou levar ao fogo pra fazer as tapioca. Eu vou peneirar aqui a tapioca salgada, e depois vou colocar na metadeira pra assar. Pronto, aqui a tapioca já tá peneirada. E eu vou preparar. Minha tapioca salgada vai ser de frango, aqui já tá temperado, e cenoura. E queijo ralado. Aqui tem queijo mussarela e queijo cheddar. Agora só. Não precisa untar a pichideira. Não precisa untar a pichideira. Pronto, aí aqui eu já vou rechear. O queijo. O queijo. E frango. E frango. E frango. O queijo. Vamos lá. Ficou assim. Agora eu vou fazer a doce. Agora a tapioca doce eu vou fazer fechada com morango e leite condensado. Essa aqui tem coco e eu não peneirei ela. Agora eu vou fazer fechada. Aí aqui eu vou colocar o leite condensado. E vou cortar alguns morangos. Agora eu vou fazer fechada com morango e leite condensado. Colocar mais um pouquinho de leite condensado. E eu acho que eu coloquei morango demais, mas tudo bem. Pronto. E aí eu acho que eu vou colocar esse morango aqui. Vou colocar esse morango aqui pra decorar. Os morangos estão bem grandes. E vou colocar mais leite condensado. E ficaram assim as tapiocas. Essa aqui é a de frango e essa aqui é a de morango. E leite condensado. Eu vou cortar elas. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.